Senhor, meu Deus Estou aqui em Tua presença Diante do trono Vou me prostrar Só pra Te adorar Grandioso Deus Ergo minhas mãos Em direção ao céu Pra dizer que Te amo Acima de tudo Não há melhor lugar pra estar Que a Tua presença Em Teus braços Pra sempre quero estar Te adorar Eternamente Em santidade Teu nome exaltar Te adorar Em espírito Em verdade É só Teu Só me Te deu O meu coração Perco minhas mãos Em direção ao céu Pra dizer que Te amo Acima de tudo Não há melhor lugar pra estar Que a Tua presença Em Teus braços Pra sempre quero estar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eternamente Eternamente Em santidade Teu nome exaltar Te adorar Te adorar Santo 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 Onipotente Deus Tua glória Preenche esse lugar Santo Santo Onipotente Deus Tua glória Preenche esse lugar Te adorar Te adorar Te adorar Eternamente Em santidade Teu nome exaltar Te adorar Te adorar Em espírito Em verdade É só Teu Só me Te deu O meu coração Te adorar 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 Pra todo o sempre, eternamente Pra todo o sempre, eternamente Pra todo o sempre, eternamente Te adorar Pra todo o sempre